Oh mozão, cheguei a conclusão Já faz tempo que a gente fica Pós o namoro, sei lá, a gente enrola Sinto falta de você quando não está aqui Sei lá, ter vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar E nunca vai parar O meu piscar de olhos tá passando mais de um mês A gente fica velho o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Sei lá, ter vontade de te amarrar Cola em você E te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar O meu piscar de olhos tá passando mais de um mês A gente fica velho o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh 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 Dá a mão pra mim E nem você de mim Não desiste o fim Não desiste Eu cuido de você Tchau.